Dentro do que a gente trabalha, a gente estuda também os ativos injetáveis, quais seriam úteis, de que forma eles seriam utilizados. E os ativos de prescrição para via oral também. Porque a quantidade de ativos que a gente tem para usar com os pacientes em estética é absurdamente grande. Só que, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que me deixa bem chateado. Eu não gosto de ver um profissional de saúde que fala assim, ah, esse ativo é bom para tal coisa. Turma, não há boa. A gente estuda para cacete. Todos nós, sendo profissionais da área de saúde, temos um certo grau de prestígio entre as pessoas que vão confiar na gente para poder cuidar de sua saúde, para poder cuidar de seus corpos, sua vida. Não é possível que você chegue e fale para uma pessoa que um pomeio granite é bom para cralear a pele. Porque não é assim que se fala e não é assim que se faz. E você tem que ter um mínimo entendimento de como é que isso acontece. E a gente vê tudo isso no nosso curso, tá bom? Assim como também outros ativos para outras funções. Se a gente vai falar em estética, a gente não pode deixar de falar em emagrecimento. Se a gente vai falar em estética, a gente não pode deixar de falar um pouco em hipertrofia. E a gente tem que conhecer os ativos e os princípios que a gente pode usar para promover todos esses processos no nosso paciente. Então tudo isso está dentro dessa estratégia ortomolecular na estética, tá? Tudo isso está dentro do que a gente propõe ensinar para vocês. E aí E aí Obrigado.